Salve, senadores! Tudo beleza, galera? Então, estamos aqui fazendo a localização dos Eremitas. Estou aqui no deserto. Esse é o deserto negro, Black Desert. Você pode usar esse ponto de viagem rápida aqui, ó. Que é próximo da cidadela de Pisa-Oros. Aqui, ó. Topo da montanha de Rá-Ora-Ki-Ti. Por que é bom fazer os pontos dos Eremitas? Porque você vai ganhar um ponto de habilidade. Você pode usar lá na árvore de habilidade. Então, vamos ali. Eu falei para vocês o que ia fazer, né? Então, vamos ganhar esse ponto de habilidade ali já. São cinco. Esse é o primeiro que a gente está fazendo aqui no deserto negro. Pois é, galera. A Argentina ganhou. Eu vejo minha casa daqui. Ganhou um troféu ali, ó. Está bem alto também, né? Eu vejo minha casa daqui. O nome do troféu. E quem não viu ali, a Argentina ganhou lá da Croácia, né? De 3 a 0. Agora só falta o jogo de amanhã. Marrocos ou França, né? Vamos ver qual vai ser a final dessa Copa. Primeiro, vamos catar algumas coisas que tiver aqui. A gente já vai ali no... Vamos ver o que tem aqui. O olhar para a vastidão do mundo ou mesmo para a majestade dessa montanha. Há algo que se parece. Sou apenas um grão de areia, mas faço parte disso. Vamos mudar para a dia para ver como é que fica essa paisagem. Ah, a galera é bem... Bem grande mesmo aqui, ó. Tem alguma... Tem uma mensagem ali em cima. Vamos ver que mensagem que é. Trabalhar nessas condições é difícil, mas foi o que me deu força física. Porém, seguir o vento foi o que realmente elevou o meu espírito para novas alturas. A pessoa fez isso aqui, né? Construiu essa ponte. E realmente, galera, dá para ver... Dá para ver aqui todo o Egito. Por isso que ganhei aquele troféu, né? Vamos lá. Dá para ver quase tudo daqui. O topo foi bem difícil subir aqui. Foi bem difícil. Foi bem chato, na verdade, subir até aqui. Então vamos lá. Vamos lá ganhar aquele ponto de habilidade. Depois a gente vai gastar eles. Primeiro vamos ganhar os cinco, né? É bem alto mesmo. Lógico, no Bahá, ela tem... É montanhas mais altas, né? Olha lá, dá para ver tudo o Egito mesmo. Tudo, tudo, tudo. Muito legal. E está aí, ó. Ganha um ponto de habilidade. Muito bom, né, galera? Vamos para o próximo? São cinco, né? Bom, temos esse aqui que acabamos de fazer. Tem um outro aqui, ó. Ele fica bem... Ele fica bem aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Vamos ver se tem um... Um ponte perto aqui. Vai ter um aqui, que dá para pegar daqui. E esse aqui, eu acho que dá para pegar... Eu vou pegar aqui, ó. Esse fica próximo do... Da pisa-ouros mesmo, está vendo? Te dá aqui, a gente vem aqui, ó. Vamos lá. Esses são os três mais chatinhos, que eu acho de pegar, né? Fica nesses altos de montanha. Então, ali, ó. A Cidadela... É o segundo ponte-vil. A gente vem aqui, ó. Nesse ponte-vil próximo da... Aqui, ó. Cidadela Pisa-ouros. Nós fizemos esse aqui, ó. Cadê? Estou ficando louco. Aqui, ó. Fizemos esse, que é da... Topo da montanha-ra- Ora-quite. Agora, nós vamos fazer esse outro ar. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é oásis do aquífero. Então, vamos marcar ele aqui. E vamos ter que descer a montanha aqui, ó. Até chegar aqui. Depois, a gente pode usar esse ponte-vil aqui. Qual ponte-vil? Eu acho que isso aqui é a mesma distância, né, galera? Dá uma olhada, ó. Vai dar na mesma. Até que me parece que isso aqui é mais perto ainda. Bom, vamos descer ali. Cadê? Onde é que está o negócio? Ah, estou lá de trás. Esse jogo aqui, se você cair, já era. Caixão e vela preta, galera. Dano de queda é 100%. Caiu, morreu. No Odisseia, vocês devem ter percebido, ele já amortece a queda, né? No começo você morre, mas depois, quando você perde aquela habilidade, no Odisseia, você já não morre mais por conta de queda, né? Digamos assim. Por que que eu gosto de colocar à noite para ficar andando no deserto? Porque à noite, no deserto, ele é melhor. Porque não fica parecendo aquela alucinação no deserto, aquelas coisas. E você não fica tão vulnerável. Então vamos pegar aqui o... Cavalinho. Presas. Eu dei o apelido dele de... Carpeado. Então, galera, tem uma votação acontecendo ali. Na parte de comunidade. Ou eu continuo com o Assassiniers. Cuide, né? Aqui o Origins. Para fazer toda a parte das DLC aqui. Para fechar um jogo base. E as missões secundárias não faltam muito. Então, falta bastante. As DLC, né? Vai ter no... Vai ter a DLC do Sinai. Deve ter aquela DLC do Duarte. Outra do Campos de Junco, né? Talvez não dê tempo, porque... Quinta-feira, quarta, meia-noite, vai lançar a atualização gratuita do Witcher 3. Que para PS5 vai ter algumas missões. Tudo gratuito, pessoal. A gente não vai precisar pagar. Quem tem o jogo lá do PS4. Ou do PC. É gratuito. A atualização lá que a CD Projekt vai lançar é gratuita. Então você vai poder ter acesso aos conteúdos lá do Witcher 3 para a nova geração. Para quem tem PS5, no caso aqui, que é o meu caso, você vai poder ter algumas missões extras. Que envolve, de acordo com o meu amigo lá, o Vitor Polegato, que envolve umas partes da série da Netflix. Então eu vou trazer para o canal, né? Tudo que estiver relacionado a isso. Mas tem uma votação acontecendo. Se naquela votação desse aqui eu tenho que continuar jogando o Assassin's Creed Origins até fechar tudo. As DLC. O jogo base vai dar para terminar, eu acho. Mas daí eu paro ele um pouco para fazer o Witcher. Depois que terminar o Witcher a gente volta no Origins para fazer as DLC que faltou. Então vamos ali. É meio longinho, meio chato, né? Mas fazer o quê? É um ponto de habilidade, galera. Se eu preciso de muito XP para dar um ponto de habilidade, ah, mas tem que ter uns Carniça mesmo, né? Carniça, né? Tem que estar dando de boa no deserto. Tem uns caras que atacam a gente aqui. Recuperar minhas flashs. Nem recuperou todas. Perdi flash ainda. Eu devia ter... Eu vou comprar uma habilidade depois. Eu vou mostrar para vocês a habilidade que dá para comprar. Aqui, ó. Tem aqui nessa habilidade. Tem uma habilidade que ele vai... Deixa eu ver se já dá para pegar ela aqui, não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, está vendo? Favor de Osíris. Ó. Ao longo do tempo, no pós-vida, você recupera flechas e ferramentas. Ou seja, aqui, o nosso que está zerado aqui, está vendo? Está zerado aqui, não está? Vamos pegar essa habilidade já. Aqui, ó. Ele vai, com o tempo, ele vai recuperando. Ele vai pegando, ele vai carregando automaticamente. Digamos assim. É muito bom, essa habilidade, se você for ver bem. Principalmente, se você estiver explorando as tumbas. Talvez você não tenha alguma coisa próxima para estar comprando, né? As flashs. Aqui, você gasta rápido também. E ela entra naquelas tumbas cheias de serpente, de nage. Então, The Witcher, galera, ele vai trazer essas DLC novas ali, da série da Netflix, gratuito. Aqui, já tem um jogo base. O meu jogo base, eu troquei. Eu tinha um jogo, do PS4, eu troquei por um Witcher 3 Complete Edition, só que do PS4. Eu vou estar recebendo a atualização gratuita para o PS5. Só que só vai estar disponível, lógico, né? A partir da meia-noite do dia 14, ou seja, só dia 15, em outras palavras. Por que eles não liberam antes? Porque se liberar antes, o pessoal vai jogar. Entendeu, não é? Então, por isso que eles não liberam antes. E se estiver disponível já ali para você fazer o download e aplicar a atualização, você já vai querer jogar, né? E nada vai te impedir isso. Vai ter um save do jogo. É bem ali, ó. É um pontinho de habilidade, melhor do que nada. Depois que a gente pegar aquele ponto de habilidade aqui, ó, nesse oásis do aquífero, o aquífero, a gente usa o teleporte de novo aqui, ó, e vem nesse outro, que é o Ogdamos, que é lá no mapa de Paraitonium. Como é que é? Paraitonium. E esse aqui que a gente está indo, ó, é no Depressão do Catara. O que a gente fez era no Deserto Negro. Depois a gente vai fazer no Paraitonium. Paraitonium. Nossa, o que dá nome. Não era mais fácil o nome do Paratitonium? Sei lá. Paratio Antônio? Vou ter que melhorar minhas piadas, né, galera? Tá muito ruim essas piadinhas. Tá igual aquelas piadas daqueles programas... chatos que tem na televisão, de comédia. A única comédia que eu acho legal é aquelas séries lá, o Big Bang Theory. Com certeza vai ter algum... Sabia que ia ter isso. O que é a hiena? É bom que eu já perdi o couro, né? Olha! Cadê a hiena? Você não estava achando engraçado? Vem aqui. Vou mostrar a graça. A hiena é um carniceiro. Até agora não recuperamos a flecha não, galera. Vamos esperar pra ver se aquela habilidade... Ele recupera alguma coisa, né? Uma garça. Cadê o negócio? Olha lá. Cadê o resultado? Mais uma hiena aqui. Olha o descanso. Eu acho que é bem lá, ó. Mas vamos... Vamos... Lutear tudo o que tiver por aqui, né? Eu sempre lutei tudo. É escrito aqui. Água pura. Poder puro. Algo liga as duas coisas. Água é vida, né? É isso que o pessoal fala. É isso que o pessoal fala. É uma hiena perdida, ó. Ah, é aqui no meio da água. E daí, galera. Oásis do aquífero concluído. Agora vamos sair dessa parte. Pegamos um ponto de habilidade. Vamos pro próximo. Então, lembrando... Nós viemos daqui... Do deserto negro. Aqui, ó. Do... Da montanha de Ha... Hora... Tem a cidadela de Pisaoro. Você pode usar esse teleporte aqui, ó. E esse aqui... A gente usou esse teleporte aqui também, mas você pode usar o de cima aqui, ó. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai usar esse teleporte pra fazer... Esse aqui, ó. Que é o Gidamus. Que é no território de Paraitonium. Então, vamos lá. Vamos até marcar ele aqui, ó. A gente vai ganhar mais um ponto. São cinco. Então, com esse outro ali vai ser três. Eu vou mostrar onde ficam os outros dois ali, né? Então, a expectativa também pro Assassin's Creed Mirage é alta. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom. Só espero que a Microsoft não... Tente inserir aquelas últimas coisas que eles fizeram naquela expansão lá do Nilfheim. Não achei muito interessante. Não achei nada de Assassin's Creed naquele... Naquela expansão do Nilfheim que eles fizeram. Ficou ridículo. Tomara que não faça. Que volte às origens mesmo, mas de uma forma legal. Usando um pouco os elementos aqui do Origens, do Odisseia e do Bahá-la. Mas volta àquela essência que tinha lá da parte do Altair, do Ézio, né? Tem uma história. É da Pérsia, né, galera? Então, se é da Pérsia... A Pérsia foi um reino antes de ter sido egípcio, né? Eles que dominavam, então. Vamos ver. Talvez vai mostrar alguma parte lá do... Qual é o nome daquele cara lá? O Bacin? É isso, né? Bacin? Traíra? Vamos dar uma olhada aqui. Deixou a Layla presa lá, né? A herdeira de memórias. Onde é que está o negócio? Ah, está ali em cima, eu acho. Se não for ali em cima, aqui não... Ah, ali, ó. Eu acho que deve ser ali, mas eu vou ali em cima ali para ver. Parece que eu vi umas peles ali. E pele eu nunca vi mais, né? Não tem nada aqui. Estou vendo demais. Então, vamos descer ali no terceiro localização dos inimitas. Aqui é o Ugdoms. Fica quase naquela última parte do mapa, ó. A gente vai começar a fazer essa parte do mapa depois. Quem acompanhou no último vídeo viu, né? A gente foi lá para entregar a missão para Cleófra. Tentaram matar ela lá, o Septimus. Ó, um gatinho. Ó, tanto de gato, galera. Cheio de gato aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Gato de ninguém? Ah, eu acho que é aqui que descansa, hein? Eu vou descansar então, se for aqui. E é isso aí, ó. Mais um ponto que damos de habilidade. Vamos ver. Eu quero ler ali para ver o que que diz alguma coisa desses gatos aí que tem aí. Deixa eu ver. Esse vilanejo foi retomado, finalmente, pelas mais sagradas dos animais. Unir-se àquele animal é o que realmente permitirá canalizar um poder de verdade. Isso porque, de acordo com a mitologia egípcia, os gatos, né? Eles possuem pureza, né? Eles têm aquela parte da glândula pineal, que é o cristal de apatita, né? De quartos, que também no centro do cérebro é o mais puro de todos os animais. Então eles acabam filtrando. Bom, deve conhecer a mitologia, né, galera? Eu não entendo se é mesmo puro ou não. Uma coisa é certa, o gato me faz bem, eu gosto de gato. Tenho também cachorro, coelho, mas eu gosto de gato também. E é isso aí, galera. Vamos sair daqui e vamos para o... Então, lembrando, nós estamos aqui no Praetônio, nesse Nugdamus. Fizemos... Fizemos esse aqui também, ó. Que é o oásis, o aquífero, ó. Do deserto negro aqui também. Cadê aqui, ó? Bem no topo dessa montanha, ele até deu um troféu lá. Topo da montanha, Há, Uraquite. E agora nós vamos vir aqui, ó, galera. Tá vendo o Faio? Nós estávamos fazendo várias missões aqui em Faio. Tem uma... Tem um aqui, tá vendo? Esconderijo do Oremita. Esse fica em Faio. Então vamos pegar aqui o... Eu vou teleportar por esse aqui mesmo, pra... Euméria, né? Euméria, eu acho que é. Que é o mais próximo. São cinco pontos do Oremita. Então você vai poder ganhar cinco pontos de habilidade. É bom. Aí você vai poder ir expandindo ali. E o Faio foi uma das regiões que deixou a gente, deixou bem triste, né? Quem estava acompanhando ali nos vídeos, nas missões que a Benenique, que é o crocodilo lá, que a gente exterminou. Ela assassinou lá a menininha, a Shadia. Então foi bem chocante lá, na hora que a gente recuperou o corpo dela pra mãe dela, que era... Renute, né? Renute, né? Renute, né? Renute. Então é uma região assim... É o celeiro de... Como que eu posso dizer? Aqui é o celeiro de... Do Egito, né? Faio. Tem muitos campos de produção, celeiros. Aqui nós terminamos uma missão. Bem aqui, ó. Tinha uma missão que a gente fez, forjando-se o ar. Nós ganhamos aquela copeste. Da missão, né? Agora, onde é que será que está? Será que está dentro da caverna? Não. É bem lá em cima, bem lá naquele negócio lá. Vai ter que ir subindo para esse caminhãozinho aqui. Olha, é muito difícil, né? Então, fica bem aqui, ó. Aqui é Faio, quase divisa com o oásis de Faio. Aqui é Faio, quase divisa com o oásis de Faio. Eu tenho um домinho aqui. Ainda não tem o seu filho. Aqui é Faio, não tem o seu filho. Tem o seu filho. história. Tinha que ter uma acertinha. Uau, você é resistente, hein? É bem aqui, ó. Então, vamos... Esse é o esconderijo do Remita. Mais um ponto de habilidade. Só vamos ver a história do local. Serpente do Caramba. Não paguei imposto para incomodar, né, galera? Vamos ver aqui o que está escrito. Meu segredo para estar a um passo à frente é simples. Preciso apenas me repousar nos ombros dos deuses. O Remita andou bastante, hein? E vamos, então, galera, lá para o último. Então, aqui, né? Faio. Agora você pode até olhar aqui para baixo e não vai encontrar nada. Depois a gente vai matar esses aqui, os elefantes. São três. Na verdade, são quatro, né? Porque você enfrenta dois. Então, vamos lá. O último é aqui, quer ver, ó. Você vai subindo aqui, ó. Bem no Heráclion. Bem no Heráclion aqui, ó. Bem no Heráclion vai ter... vai estar aqui, ó. Esse está mais simples de... Vamos fazer o teleporte aqui, ó. Esses nomes aqui, ó. É bem difícil de pronunciar, galera. Eu acho que o povo árabe, o povo egípcio também deve falar a mesma coisa do que fala português, né? Nossa, que difícil que esses caras falam. Vamos ver. Mas, para nós, é difícil. Não entendo nada. Aqueles hierógrafos, aquelas coisas, não entendo nada. Faço a mesma ideia. Vou pegar aqui, achado não é roubado. Tem que pegar um relaxado. Preciso de lutear, lutear, lutear. Tudo, 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 tudo. Será que eu tenho mania por lutear as coisas? Dá uma olhada. Vai limpando tudo, né? Bora para ver. Vai limpando tudo, ó. Esse aqui é um bom jogo para fazer. Aí dá uma conquista, ó. Se tiver mais um hipopótamo ali junto, dá uma conquista. Será que vai dar uma conquista? Ui, ó. Uau, tá brabo. Matei e arranquei seu couro. Isso aqui. É o último ponto bem ali, galera. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, que é muito importante. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma historinha aqui. Cadê? Onde está a historinha? Ó, aqui a historinha tá... Tá ali dentro a historinha. Vamos dar uma olhada. Ó lá. Minha casa agora pertence aos viajantes. Divida sua história comigo. Expanda sua alma. Entendi. É, o que deu certo. Ele limita... Bateu as cacholetas aqui, né? E aqui. Tá aí, galera. Palavras de sabedoria. Ganhou um troféu. Beleza, galera. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. E nos vemos no próximo. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau.